Roberto Governador Uma manifestação de moradores de Erval Grande no norte do estado terminou em conflito com índios na RS 480 Alguns moradores de Erval Grande carregaram as barracas dos índios em um caminhão e alugaram uma van para levá-los até a FUNAI em Passo Fundo O grupo de indígenas não queria se retirar Os moradores forçaram a saída dos índios Uma coisa que parece que a gente é bandida A nossa equipe foi impedida de fazer imagens e o cinegrafista foi agredido É assim, então tu segura ela, vai estar aqui É para o bem nossa e para o teu também Faz o contrário, se tu ergueu o pau, fecha Índios foram agredidos no norte gaúcho Latifundiários incentivaram e policiais nada fizeram Num conflito entre desiguais quando o estado se omite, favorece o opressor São 500 anos de massacre Não aceitamos a continuidade do desrespeito aos nossos índios Roberto Robaina, Governador 50